Cocô Cocô Já sim, já não Lá, 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 lá Já sim Lá, 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 lá Não Cocô Já sim, já não É só você fazer cocô Já sim, já não Fazer cocô Já sim, já não É só você fazer cocô Cocô Fazer cocô Cocô Fazer cocô Inscreva-se e ative o sininho E siga a gente Nas redes sociais Tingo Fã